Toda semana nós recebemos diversas cartas de telespectadores de todo o Brasil e uma delas nos chamou a atenção. O Frederico Hoffmeister de Sapiranga nos escreveu contando o seu costume de fazer as receitas que ensinamos aqui no programa e nós fomos até lá conhecer um pouco mais da rotina desse querido telespectador. Foi através dessa carta que nós chegamos até aqui na casa do Frederico em Sapiranga. Ele nos escreveu contando do prazer que tem pela culinária em fazer bolos, doces e pães. E muitas dessas receitas ele aprende no Rio Grande Rural e anota tudo com muita organização nos cadernos, como mostra nessa foto. E o Frederico já está nos esperando junto com a esposa Nelci e o netinho Leonardo. E a gente vai conhecer um pouco mais dessa história. Vamos lá então. Bom dia Frederico, tudo bom? Prazer, tudo bem? Leonardo, tudo bem? Olha Frederico, como é que começou todo esse gosto aí pela culinária, para fazer esses pães, esses bolos? Olha, desde pequeno eu sempre tinha uma tendência de querer ajudar a minha mãe. Mesmo que esparramando farinha no chão, mas sempre gostei de fazer algo, principalmente biscoitos. E aí crescendo comecei a fazer pães e aí também como eu gostava de doces, fui começar a fazer bolos. Hoje eu faço uma torta, toda torta, mas não deixa de ser bolos, pão de losa, recheados. A gente faz isso com muito amor e olhando esses programas parece que dá mais um impulso para a gente a criar mais vontade em fazer mais. Daí eu gosto de copiar, antes eu sempre gravava num vídeo, mas como hoje o meu vídeo não funciona mais, então tem que ser a lápis rápido num caderno de rascunho. E depois, com o decorrer do tempo, eu passo num caderno oficial cada receita, ou é pães, ou é biscoito, ou é bolos, tudo separado e com índice, para também me achar e outras gerações também. Aqui o neto já está começando a querer ajudar sempre em alguma coisa, perguntando onde é que ele pode ser útil. Já começa a ajudar, né, Leonardo? Tu gosta também de fazer, ajudar o vô? Ele prefere de torta, ele não é muito, mas um pão de ló de laranja ele gosta. Ai, que delícia! Vamos entrar, então. Vamos lá, então. Tá? Na casa de Frederico e Nelcy, muitas histórias guardadas em fotos, objetos, lembranças que o tempo não apaga e a memória não esquece. Olha só, o Frederico tem aqui nesse cantinho o espaço onde ele guarda e organiza as receitas, né, Frederico? Aqui tem os cadernos, que ele vai nos mostrar daqui a pouquinho, mas especialmente dois cadernos, né, Frederico? Que foi praticamente o início de tudo, né? Aqui é um caderno, uma caderneta, chamada na época, que a minha falecida mãe começava a anotar as receitas. Isso é dos anos 20, que agora até apagou o nome dela de solteira, que era Hilda Elvanger, e aonde depois eu me inspirei a começar nos anos 60 a anotar receitas que vinham num programa da vovó Mimi, na TV Piratini, e uma das coisas que me chamam muito a atenção, que eu nem me lembrava mais, hoje eu comercializo a bala de mel com gengibre. E aqui eu tenho a receita anotada que uma senhora me deu, onde eu usava caneta normal e terminou a tinta, e era daquelas canetas onde é que vinha um tubinho de tinta dentro, e era emborrachado, e terminou a tinta, e para mim poder anotar, eu usei mercúrio, fui lá, suguei o mercúrio do vidro, e comecei a escrever a receita. Tive que começar a usar cadernos grandes, aonde primeiramente eu comecei a anotar todas as receitas juntas, e não coube mais. Daí no fim eu comecei a usar separadamente, só torta, só bolos, só pães, só bolachas, que é uma das coisas que eu gosto, e até meu neto gosta de ajudar. Só cucas, só tortinhas. Primeiro eu anoto ela, porque tem que ser rápido, então eu anoto ela num caderno rascunho, com meias palavras, e depois, com o decorrer do tempo, eu vou passando a limpo. Passa a limpo e ainda tem uma observação, né? É, quando, se ela é aprovada ou não. Que nem agora, recentemente, eu fiz um bolo de bergamota, que ficou muito gostoso, bonito e principalmente gostoso. E aí eu resolvi de mandar a receita, a receita não, a foto do bolo, e eu comentei, hoje eu estou mandando só a foto. Se vocês quiserem experimentar, tem que vir para a Sapiranga. E aqui estamos nós, né? Viemos aqui conhecer essa história, e daqui a pouquinho, então, o Frederico vai nos mostrar essa receita, que na carta ele disse que foi o bolo mais fofo que o senhor já fez. Não fiz outro igual ainda, e aprovado por muita gente, que por uma questão de brincadeira, às vezes dando um pedaço para um, para outro, foi aprovado, e hoje eu estou comercializando esse bolo. E o senhor assiste toda semana, então? Toda semana, não perco. Eu soube também que se chega na hora do programa, tem visita, a visita fica um pouquinho ali de lado. Até quando ligam que querem vir, eu disse, só depois das oito. Antes, não... Antes tem receitinha, a foto. Não, porque daí atrapalha, né? A gente fica ali, a pessoa até fica meio constrangida. Então, já... Bom, e quando nós marcamos com o Frederico de vir até aqui, nós conversamos, né, Frederico, antes por telefone, e o senhor me perguntou se o apresentador, o Marco Medronha, ia vir até aqui também, mas infelizmente ele tinha outro compromisso, mas deixou um recadinho aqui para o senhor. Olá, Frederico, aqui é o Marco. Um abraço a ti e sucesso aí na tua receita. É isso. Obrigado. Nesse cantinho da sala, Frederico guarda uma relíquia que resistiu ao tempo e ainda promove momentos de nostalgia. Era um senhor, na minha infância, esse senhor ia catando a antiguidade, nos anos, imagina, nos anos 60. E quando eu vim para Sapiranga, em 72, encontrei esse senhor morando aqui e veio no supermercado. Eu perguntei o que ele tinha. Ah, eu tenho lá uns gramofones velhos. E daí ele disse, mas quanto é que o senhor quer? Ah, se tiver uma espingarda velha e um trocado, tá bom. Daí eu tinha uma pistola, que eu não gosto de arma, dei a pistola para ele e um salário mínimo. Ficou louco de fazer. E eu também. Frederico, o senhor tem outros talentos além da culinária, né? A gente está vendo esses quadros que o senhor pintou também. Há muitos anos, esse aqui é... Nós temos 37 anos, quase 38 anos casados. Foram pintados no tempo de solteiro, esses dois da ponta. E esse aqui era um quadro que eu sempre gostei muito, que eu copiei de uma barrinha de chocolate ao leite, dos anos 60. Quando eu ia na doutrina, em 68, sempre foi assim da natureza. Bom, e outra curiosidade, Frederico, é que o senhor registra com fotos, né? As receitas que deram certo. Sim. Uma delas aqui, fiz um teste hoje, ainda para vocês, vão degustar. Aqui também. O pão, eu chamo ele de pão farropilha, que ele tem as cores do Rio Grande do Sul. Ali é um bolo de erva mate, feito. E com essa brincadeira das fotos, é o que aconteceu hoje, vocês estarem aí. Que eu mandei essa foto, fiz uma receita de um bolo de bergamota. Ficou muito gostoso. E mandei essa foto para vocês, tanto que hoje estão aqui por causa de uma foto. Isso aí, o senhor que tanto aprende receitas no Rio Grande Rural, hoje vai nos ensinar. Tá bom, será um prazer. Então vamos pôr em prática a receita do bolo de bergamot. Enquanto dona Nelci colhe a salada para o almoço, nós vamos até a cozinha para conferir as delícias feitas pelo Frederico. Depois do intervalo, a gente continua lá na casa do Frederico. E dessa vez, ele nos ensina a fazer o bolo de bergamota.